Bom dia, gente linda! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um pouquinho da nossa caminhada, né amor? Hoje é domingo. Hoje é dia, acho que é dia 3. Dia 3. É. Domingão. Maridão, ó. Super personalizado pra fazer caminhada, corrida, né? É. De chinelo. Mas bora lá, então. Fazer uma caminhadinha aqui na Lagoa, né? Café. E depois a gente vai vir fazer um almozinho. Vamos lá. Hoje tá no lugar total, hein? Hoje ela acordou. Essa semana eu prometi fazer caminhada pelo menos 5 vezes. Hoje ela acordou virada na giraia, galera. Vem, out, walking on a ruffa patch now. But I must say, living on the edge of things has been kinda fun. Look, there's some booze right here. One or a few on there. Man, did you see me though? Cause I'm short put on the show. I'm dancing on the table. E aí, música inspiradora. Esse, galera. No gás todo? Ela tá me inspirando, viu, galera. Todo mundo nesse gás todo, não. Vamos ver o que tá. Bora lá. Ó, galera. Tamanho da Lagoa. Essa pista aqui é de ciclistas, né? E pra caminhada também. Eu acho tão gostoso, gente. Eu tô amando fazer caminhada todo dia. Eu não venho todo dia, né? Mas tô tentando vir, né? Dias que não dá é porque é o dia de correria mesmo, ó. Vocês tão vendo ali até um semáforo lá na frente? Deixa eu ver se dá pra ver ali. Perto daqueles toldo ali, azul. Então, a lagoa acaba ali. Então, é toda essa volta aqui, ó. E até aqui é onde que a gente tá, ó. Então, bora lá. Bora, porque se não andar, o tempo passa e a gente fica. Como é que chama, meu amor? Essas plantinhas? Deixa eu ver. Isso daqui é a planta da minha infância, ó. Se você passar a mão, ela fecha. Daqui a pouco ela abre de novo, né? É a defesa delas. Elas fecham. Quando a gente sai de perto ou para de mexer, ela abre de novo. Passa a mão aqui, amor. Eu gostei da espinha, viu? Eu sei. Tem que tomar cuidado. Então, bora, porque o sol, minha filha, o sol tá só pra gente. E aí Tchau. Tchau. Oi galera, sentei aqui um pouquinho, nossa, meu Deus, comecei a passar um pouco mal, eu acho que a pressão caiu, falei pro meu marido, vamos sentar um pouquinho ali na sombra aqui, o sol tá muito forte. Eu sei que a gente tem que fazer caminhada de manhã ou no finalzinho da tarde, só que hoje a gente tava tão cansada e a gente resolvemos ficar na cama até mais tarde, né, aí antes de limpar a casa a gente falou, ah, vamos caminhar, passei protetor e vamos. Na verdade a gente não ia nessa não, a gente ia numa outra, lá tinha bastante sombra, mas meu marido começou com umas frescuras e aí eu falei, ah, vamos nessa mesmo. Mas, aí ele foi pegar a aguinha ali agora e a gente vai terminar o percurso, vamos terminar aqui o percurso e ir pra casa. Pra minha rainha, pra você. Tá vermelha com o pimentão, por quê? Ah, não sei não, tava tão tranquila, né, fazendo nada, aí de repente ficou... Ficou vermelha de repente, sei lá. É. Vamos olhar agora. Toda descabelada aqui, exercício do dia, tá pá. Gente, ó, deu pra dar uma suadinha, hein. É isso, gente. Agora a gente vai aqui no mercadinho aqui, comprar uma mistura e depois eu vou tomar um banho. Que eu tô muito suada pra depois eu ir pra casa. Ó o gai, ó o gai. Calma. Mara bola. Empacada. Ó, vamos levantar. Prontinho, gente. Já preparei meu prato. Ó, vou comer essa saladona aqui, né. Coloquei no pratinho, que eu quero comer toda ela, que quando eu coloco assim, na vasilhona, às vezes eu não como tudo. Então eu coloquei no pratinho, ó, abóbora. E um franguinho feito na frango, ó. E um franguinho feito na iFry. Olha que lindinho ficou o prato. Então esse é meu almoço de domingo, né. No dia seguinte... E aí, ó. 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 do fundo do meu coração, que Deus abençoe muito a vida de vocês, que todos os seus sonhos e propósitos, os projetos de vida que vocês colocaram aí no papel, no papel da mente, ou no papel mesmo escrito, sejam realizados, né, meu? Porque a gente deve tudo, toda a honra e toda a glória é de Deus, né, em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, aqui, agradecer ao meu Deus, né, por por essa vida, eis-me aqui, né, alegre, contente iniciando esse dia com um projeto, né, Deus? Muito obrigado, e eu oro também a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que abençoe a todos os meus inscritos do canal, que vá visitar a casa de cada um, em nome de Jesus, meu Pai, e que abençoe todos os projetos, todos os sonhos, todos os objetivos, Senhor, seja concluído na vida de cada um que está aqui, Senhor, nesse canal, em nome de Jesus. Amém. Gente, amém? Então, é... Ah, eu sei lá, senti no coração de orar, né, e agradecer, agradecer muito e agradecer, agradecer muito ao meu Deus por todas as minhas conquistas, né, é luta, né, gente, não é fácil, né, as coisas, as conquistas do dia, né, mas você tem que ser persistente, né, pra você ver, eu tava quase desistindo do meu canal, né, porque eu desanimei, né, que bloquearam meus anúncios, mas Deus é soberano, né, e quando Ele, Ele quer, Ele faz, Ele faz de coração mesmo, e Ele encaminhou uma pessoa de coração boa, bom pra me ajudar, uma pessoa pra somar, é a Clare Helena. Clare Helena, quero agradecer muito, muito a você, obrigada, Deus abençoe a sua vida, tá, de todo o coração, que todos seus, é, tchau, Bê, que todos seus projetos, seja, que todos seus projetos, seus sonhos, sejam concluídos em sua vida, né, e que Deus abençoe muito, muito, muito mesmo a sua casa, em nome de Jesus, tá, tudo se resolveu no meu canal, os anúncios do vídeo, voltaram a, a, está aí, né, e assim, agora é gravar vídeo, né, gravar vídeo bom pra vocês, né, a mesma eu achando que tá bom e vocês ruim, eu tô, tô tentando aqui, né, gente, a gente não pode desistir, né, agora são nove e meia, estou indo lá fazer caminhada, pretendo tá indo fazer caminhada todos os dias da semana, pelo menos segunda a sexta-feira, porque semana que vem eu já volto a trabalhar, né, eu tô de férias, né, viajei, fui pra Ilha Bela, tem bastante vídeo aí de Ilha Bela que eu coloquei pra vocês, se vocês ainda não viram, vou deixar algum daqui no, na descrição, né, viajei, descansei muito, eu fiz minhas coisinhas do dia a dia mesmo que eu tinha que fazer, nada assim demais, né, dormi, assisti uma série, né, orei bastante, teve congresso de mulher na minha igreja, fui muito pra igreja, orei muito a Deus, limpei minha casa, né, visitei minha mãe, né, visitei meu pai, vou retornar e visitar meu pai também e fiz muita coisa, muita coisa que eu queria fazer mesmo nessas férias, descansei e agora, renovadas as forças, pra semana que vem voltar a trabalhar, né, gente, voltar ativa, aí vai ser mais correria, né, vou gravar o vídeo, vou continuar gravando os vídeos pra vocês, mas vai ser mais corrido, né, mas Deus vai dando forças, né, pra gente continuar aí, ó, no pique total, e é isso, gente, ó, e pedi pra vocês também, não se esqueça de se inscrever no canal, se vocês ainda não for inscrito, tá, deixa um like pra mim saber que vocês gostaram do vídeo, né, que ajuda muito na divulgação do canal também, tá, e, e é isso, gente, bora lá que agora vou fazer uma caminhadinha gostosa, se vocês quiserem me acompanhar, vou estar gravando, tá, pra vocês, um pouco daqui a minha caminhada, tô gravando um pouquinho da minha dieta também, eu não tô fazendo dieta, não, por isso que vocês não tão vendo muito o peso da balança abaixar, aliás, eu nem mostro balança, né, gente, mas é porque eu resolvi, assim, não ficar bitolada, com nada de, de alimentação, e nem rotina diária, eu vou, tô procurando comer alimentos mais saudáveis em minha vida, óbvio, de manhã como banana, vitamina, ovo, né, tento cortar as coisas mais pesadas, mas quando eu quero comer, quando eu quero sair com o marido, que meu marido ama comer, eu também amo comer, a gente sai e come, e o dia seguinte, fia, a gente retoma de novo, né, a gente não tem que ficar bitolado, falando, ai, meu Deus, eu não vou poder comer isso, nunca mais, senão, nunca vou emagrecer, vou parar com isso, porque eu amo fazer exercícios, eu tô, adapta a caminhada, eu tô adorando fazer as caminhadinhas aqui perto de casa, então, uma coisa que tá gostando, eu tô gostando tanto, os outros já falam pra mim, Lu, faz academia, faz academia, não quero fazer academia, no momento, não é o meu momento, assim, de fazer academia, não quero, porque eu tô amando fazer caminhada, então, vou deixar de fazer uma coisa que eu tô amando, que tá me fazendo bem, pra fazer uma coisa, só porque as pessoas estão me falando pra fazer, então, não, né, graças a Deus, tô amando mesmo, eu tava fazendo treino de escada, eu até parei de fazer um pouco, treino de escada, pra fazer a caminhada, mas eu, de vez em quando, né, a gente vai lá na escadinha também, e é isso, gente, né, a gente não tem que, é, fazer as coisas só porque as pessoas estão pedindo pra gente fazer, tem que fazer as coisas que adaptam, adaptam no seu dia, e que te faz bem, afinal de contas, quem, a sua rotina diária, é tudo que você faz durante o dia, é só você que sabe, as pessoas, não adianta você ficar falando, ah, eu fiz isso, fiz aquilo, não, só você que sabe, né, o que você faz, as suas atividades, o que você precisa fazer pra ser feliz, né, e é isso, né, tem dias que a gente consegue alcançar os nossos objetivos, outros dias a gente não consegue, outros dias é bem difícil pra alcançar, né, outros dias você se sente muito fraca, né, e a gente tem que lembrar do nosso pai, né, aquele que trouxe Jesus, nosso altíssimo, é, Deus, né, ele trouxe nosso, ele deu o seu único filho unigênito, por nós, para nos salvar, e por nos libertar, né, pra que grades, é, cadeias sejam rompidas na nossa vida, e que a gente tenha acesso com o pai, né, e hoje a gente tem acesso com Deus, e em nome de Jesus, a gente consegue, né, é, viver uma vida plena, né, o que é uma vida plena, gente, uma vida sem pecados, uma vida saudável, uma vida tranquila, uma vida leve, né, sem, ó, algemas, e é isso, beijos, bora lá, vamos lá acompanhar, né, porque já tá, ó, já, já tá passando tempo, né, vai lá, aqui o cabelo, deixa eu mostrar pra vocês, gente, esse reloginho meu, que reloginho bom, que eu comprei, da Xiaomi, né, ele, agora eu vou sair, aí eu programei ele, pra ver a distância, né, quantos quilômetros eu vou caminhar, né, como ele é sensor, peraí, deixa eu apertar aqui, tá em pausa, ó, eu já programei, dois minutos que eu já tô aqui, né, que eu tinha programado, então assim, é, ó, já tem dois minutos que eu tô aqui, né, que ele marcou, nossa, toda hora ele apaga, né, é que isso aqui eu só não aperto, e aí, ó, aqui, ó, já tá a distância embaixo, quando eu chegar, dá pra mim mostrar pra vocês, né, quantos quilômetros eu andei, quantas calorias eu perdi, e também tem um sensor de passo, outra hora, depois eu mostro pra vocês o sensor de passo, né, é, pro meu, condicionamento físico, né, meu peso, eu tenho que dar 8 mil passos por dia, tem dias que eu dou até mais, e tem dias que eu dou menos, né, depende do que eu vou fazer, mas normalmente, quando eu faço caminhada, é, ele dá mais de 8 mil passos, né, mas quando eu não faço, dá 5 mil, 6 mil, até 7 mil e pouco, e é isso, gente, é um reloginho muito bom, viu, amei esse relógio, ele é prova d'água também, eu tomo banho com ele, passo o dia inteiro com ele, só tiro mesmo pra dormir, tem dia que, hoje mesmo, eu nem tirei pra dormir, todo dia, meia-noite, ele zera, né, os passos que você deu, e reinicia de novo, né, a partir da meia-noite, bem legal, viu, gente, eu quero ver se eu faço uma resenha no canal desse reloginho, porque, como tá me ajudando, né, a ser mais ativa durante o dia, acho que também vai ajudar muitas pessoas também, viu, então, acho que eu vou fazer uma resenha aí, pra mostrar pra vocês esse reloginho, bom galera, o dia está muito bonito, gente, o dia está bem gostoso, pra caminhar, gente, é uma delícia caminhar aqui, ver, gente, fazer um exercício físico, físico não, sabe, fazer um exercício físico, e ainda poder, né, contemplar da natureza, eu acho que não tem melhor coisa, viu, eu tô, eu fiz muito tempo o exercício na academia, teve um tempo que eu gostava, mas depois eu não sei, eu comecei a entrar dentro da academia, e não me senti bem, não é mais não é por causa do meu peso, não, é porque, eu não sei, tinha coisas que eu via aqui, eu não achava legal ver dentro da academia, né, afinal de contas, o exercício físico, ele é pra saúde, né, muito bom, olha gente, o reloginho apitou aqui, ele deu um quilômetro, e apitou bem legal, né, gente, então, é muito bom a gente ser, não ter gordura no corpo, né, não ter problema de saúde, né, ser ativa, mas, hoje em dia, é muita vaidade, né, as pessoas estão querendo mostrar os corpos, os corpos lindos, né, maravilhosos, e não é legal, né, então, como eu me senti mal, eu me retirei, né, porque, os incomodados que se retiram, e, as pessoas estão querendo, Tchau. Tchau. Eu quero dizer pra vocês assim, não importa, gente, a dificuldade que muitas pessoas sofrem pra fazer exercício físico, né? Eu tenho dificuldade de fazer exercício físico por causa da dor, né? Como eu tô com o peso elevado, vou ali falar com vocês, passando muito carro. Como eu tô com o peso elevado, gente, eu tenho muita dificuldade de fazer exercício, eu tenho muita dor na lombar e no quadril, sabe? Muita dificuldade, muita, muita mesmo. Mas eu não deixo não de fazer. Eu tenho muita dor no quadril e na lombar. Parece que tem dia que eu não vou conseguir nem levantar da cama de tanta dor. Mas eu tento vencer esses meus limites, né? Tento vencer cada dia, né? Eu poderia estar em casa, limpando casa, né? Eu tenho um monte de serviço pra fazer em casa. Entendeu? Deixa eu encostar aqui. Ai, tenho medo de ter largado. Então, eu tenho um monte de serviço pra fazer em casa, eu tenho roupa pra lavar e eu tenho... Gente, eu sou uma pessoa normal como qualquer outro ser humano. Então, eu levanto cedo, eu escovo os meus dentes, né? Lavo o meu rosto. E vou fazer minhas atividades do dia. Mesmo sobre peso, eu sou uma pessoa que tem atividade normal. Eu tenho limpeza pra fazer em casa, eu tenho conta pra pagar. Eu trabalho, né? Eu tenho filhos pra sustentar. Então, assim... Eu tenho dificuldade com qualquer outras pessoas. Mas, assim... Eu tô numa fase que eu tô tentando superar meus limites, né? Eu deixava muito de praticar exercício físico por... Por isso, né? Pela gordura. Eu me vi assim... Ah, não. Eu tenho que fazer dieta primeiro pra depois praticar exercício físico. E não é isso, gente. Para. Para tudo. Vamos viver o hoje, né? O melhor presente que a gente tem hoje pra nós é o nosso presente. É o que a gente tá vivendo hoje. Então, vamos viver o hoje. Vamos ser felizes. Se tiver que arrumar, passar uma boa... Ai, que lindo. Os caras trabalhando ali de baixo. Se tiver que acordar o dia, se arrumar, passar uma boa maquiagem. Ficar linda pro seu dia. Ou pro seu conge. Pra qualquer coisa. Faça, gente. Não é por causa do peso, não. Né? As pessoas colocam muito obstáculo, né? Pra nossa vida, né? Seja feliz. Viva hoje, né? E é isso. Se você tiver que caminhar 15 minutos no dia de hoje. Fala assim... Ah, eu não consigo caminhar meia hora. Mas então, hoje eu vou caminhar 10 minutos. Eu vou passar um mês caminhando 10 minutos. Depois eu aumento pra 15. Vai. Mas vai. Sai de casa. Caminha 15 minutos. 10 minutos. Não importa o tempo. Não importa que você levantou. Você colocou um tênis. Né? É bom colocar um tênis por causa das pedras. De chinelo eu não recomendo, não. Colocou uma camisetinha e uma calça que não vai te assar, né? E vai e caminha. 10 minutos, 15 minutos. Não importa o tempo. Vai. Levanta, gente. Depois volta e vai. Lava sua louça. Vai cuidar do seu cãozinho. Do seu bichinho de estimação. Vai trabalhar. Vai fazer o que você tiver que fazer. Entendeu? Mas vai. Né? É uma dica que eu tenho pra passar pra vocês. Né? Sou uma pessoa como vocês também. E isso eu falo pra mim mesmo. Entendeu? Isso tudo que eu tô falando pra vocês, eu falo pra mim mesmo. Que eu preciso. Entendeu? E é isso. Isso faz melhorar a nossa vida. Libera endorfina. Hormônios bons e agradáveis pra nossa vida. O dia flui melhor, né? Por mais que tenha coisas difíceis durante o dia, mas o dia flui melhor. Ai, gente. Vambora. Vambora que eu ainda tenho... Agora é a pior parte. Porque eu já caminhei, ó. Tá um mormaz. Agora eu vou subir a rua lá da minha casa. Essa subidinha é cruelzinha. Mas é pra fechar o ciclo. Cheguei. Cheguei em casa. Pronto, gente. Agora eu vou tomar um banho. Olha. Suei, hein? Tomar um banho agora e vou tomar, comer alguma coisa. Tô com fome. Nossa, gente. Eu nem mostrei pra vocês. Olha aqui. Eu andei... Eu caminhei 55 minutos. Deu três quilômetros, né? E vinte e nove cá. E queimei cento e noventa e oito calorias. Que foi meu café, né? Minha banana. O desempenho foi... Ó, e teve um desempenho bom, né? Tá quase no nível máximo lá. Agora tá diminuindo porque eu parei, né? Pra quem tá pensando em comprar um reloginho desse, né? Esses bichinhos aqui que... Não é só o batimento cardíaco, né? Muitas pessoas acham que é só o batimento cardíaco esse reloginho. Mas não. Ele tem muita utilidade. Quero fazer uma resenha completa, né? Pra vocês. Que é muito bom. Ainda mais quem tem problema de saúde. Que precisa tá uma... Tá tendo... Vendo o batimento cardíaco, né? Ah, deixa eu ver quantos passos que eu já dei hoje. Muito gracinha, né? Deixa eu ver o que é gracinha. Gente, eu dei já cinco mil... Cinco mil novecentos e oito passos. Já atingi quase a minha meta do dia, que é oito mil. Então é isso, gente. Ó, tomei um banho. Eu vou iniciar mais um vídeo pra vocês. Hoje eu resolvi gravar um vídeo de... De... Da minha rotina aqui. Limpeza. Algumas coisinhas. E aí vai outro dia no canal, né? Acredito que já vai ser o próximo depois desse. E vocês, se vocês estão gostando, curtindo desse... Nossa, minha voz ficou roqueou. Desse estilo de vídeo que eu tô fazendo. Já convido vocês a se inscrever nesse canal. Deixar um like nesse vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.